Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite é o meu quarto Quando Deus tem minha calma Só falta você Só falta você Cada vez que eu te vejo Ter desejo mais um pouco Não consigo me levar Dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo Ah, é sem gerasão Do meu viver Sinto falta do teu risco Teu abraço, meu amigo Tu morrendo de saudade de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite é o teu amor Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite é o meu quarto Quando Deus tem minha calma Só falta você Só falta você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite é o meu quarto Quando Deus tem minha calma Só falta você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite é o meu quarto Toda noite é o meu quarto Quando Deus tem minha calma Só falta você Só falta você